E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe aquele pack de brushes que eu prometi pra vocês há algum tempo, mas que só deu pra sair agora. Eu tava caçando os artistas de onde eu baixei esses brushes. Como vocês podem ver aqui no meu site, desenhandocomaki.com.br, vocês vão encontrar essa postagem aqui sobre o meu pacote de brushes pra Photoshop. Então aqui no iniciozinho da postagem, eu fiz algumas considerações falando que esse pack de brushes é formado por uma seleção de pincéis de alguns artistas brasileiros e gringos. E que tem uns créditos também de onde você pode baixar o arquivo original desses brushes. Porque o meu pack tá com uma seleção mesmo, tem vários brushes nesses packs desses artistas. E no meu eu excluí a maioria deles e fiquei só com o que eu achava principal, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora no Photoshop. Então vamos mudar aqui pro Photoshop. Ah, só uma coisinha antes. Aqui embaixo, ó, Brush Pack, é onde você consegue baixar. Então tá aqui o link logo depois desse título de meu pacote de brushes. Então é só clicar aqui, vai pro Google Drive, você pode fazer o download e instalar aí também. Então aqui embaixo eu mostrei como instalar o brush do tipo ABR, que vai ter nesse pack, e também do TPL, que alguns artistas acabam colocando nesse formatinho aqui. Então segue aqui o tutorial que vai funcionar direitinho aí no seu Photoshop. E aqui no final tem um link pra cada um dos packs dos que eu encontrei, pra esses artistas que eu selecionei e formei o meu pack de brushes. Então você pode baixar o meu, e também depois você pode baixar eles completos no link que tem aqui no finalzinho. Bom, agora vamos pro Photoshop que eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Basicamente, pra tudo que eu faço, eu vou ter sempre um brush do tipo Soft e um do tipo Hard. Então seria um brush macio e um duro. Então aqui no nosso pack de General, que são os brushes padrão do Photoshop, a gente vai ter tudo isso. Esse aqui, ó, é um Soft. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele funciona. E isso aqui é um Brush Soft. Você vê que as bordas dele são bem macias. Já esse outro aqui embaixo é um Brush Hard. A gente tem bordas mais definidas. Em uma pintura, a gente, pelo menos no início, né, quando eu fazia minhas pinturas, eu tinha bastante mania de fazer tudo com um brush desse daqui. E me dava a impressão de que parecia, principalmente como eu faço mais personagens, e eu queria pintar pele, então me dava a impressão de que eu tava conseguindo fazer uma pele porque eu tava suavizando as coisas. Mas com o tempo a gente vai pegando que um Brush Hard e um Soft, eles agem em conjunto. E é muito importante ter os dois no seu pack de brushes. Aqui nesse pack, que são os brushes padrão do Photoshop que eu coloquei ali, e ele tem variações desses dois tipos de Brush, desse macio e desse duro. Então, tem um, esse Soft Round aqui, com a pressão da sua caneta, você vai controlar o tamanho. Então, se você pressionar pouquinho com a sua caneta, ele é fininho, mas se você pressionar mais, ele vai ficando mais grosso. Então, você vai ter isso com um Brush suavizado. E o de baixo é com o Brush mais duro. Você vai ter o mesmo efeito, só que com o Brush de bordas duras. E, daqui pra baixo, é a mesma coisa. Só que esses aqui, esses dois aqui, vai com a pressão da sua mesa, vai controlar a opacidade. Então, se eu passar aqui fraquinho, ó, vê que ele fica clarinho, não tá no tom original da cor, mas se eu pressionar, ele vai ficando mais escuro. A mesma coisa com esse outro aqui. E, esse último aqui, ele vai controlar duas coisas. A opacidade e o Flow. Então, você pode ir testando esses Brushes padrão do Photoshop mesmo, porque você vai conseguir fazer, basicamente, tudo no seu trabalho. Agora, eu vou mostrar quais são os Brushes que eu uso do meu Pack pra fazer Sketch. Eu costumo usar vários, eu não me preocupo muito com isso aqui, não. Eu vou no que eu tô afim de usar no momento. Mas, os três principais são esses aqui. Então, eu deixei aqui já fácil pra gente. O nome de cada um deles, você vai encontrar aqui no meu Pack. Então, esse primeiro aqui, você vai encontrar aqui nesse General Brushes mesmo. Tá bem aqui. E aí, eu já deixei um sketchzinho com um exemplo de como é que ficaria isso. Às vezes, eu tô mais afim de usar esse. Então, não tem muito segredo. É um Brush padrão do Photoshop mesmo. Com bordas bem duras e ele vai afinando nas pontas, olha. Então, eu pelo menos curto fazer com esse estilo de Brushes. Mas, o que eu mais uso é esse aqui do meio. Que é um Brush que eu baixei lá do Gui, do Brush Hush. E eu uso até hoje. Então, ele tá aqui, ó. No Brush de Rascunho. Mas, eu já coloquei aqui em Main Brushes no meu Pack. Porque são os Brushes que eu mais uso mesmo. Então, eu deixo aqui mais fácil. Mas, eu deixei aqui certinho pra vocês uma pasta com o nomezinho, né? De cada artista que disponibilizou esse Brush. E aí, eu só excluí o que não me servia. Então, aqui em Main, tem o disquete. E ele tem essa estética um pouco mais de como fosse um lápis mesmo no papel. Riscando no papel. Ele tem essas irregularidades aqui. Eu gosto muito desse tipo de Brush. E ele também afina. A pontinha mais fina. Então, eu gosto de... Esse é o que eu mais uso. Pros meus skets. Mas, também tem um outro que eu gosto de usar muito. Que é esse elíptico. Ele eu acho que você vai encontrar, deixa eu ver aqui agora, no JB Brush Pack. Então, é daqui que eu tirei, né? É esse Brush aqui. Mas, eu deixo a seleção aqui no meu Main Brushes. Fica mais fácil. Então, esse elíptico. Ele parece uma elipsezinha mesmo. Eu deixei o exemplo aqui pra vocês. Principalmente quando eu quero fazer alguma coisa assim, mais comics. Eu gosto bastante. Ou arte no estilo Minecraft. São coisas que... Que eu curto. Esse tipo de pincelada aqui. Mas, é aquilo. Você usa o Brush que você achar melhor pra você. Não tem muita regra quanto a isso. Vai o que você achar mais interessante. Agora, pra Line Art. Já separei aqui também. Eu uso, basicamente, dois tipos. Mas, é aquilo. Às vezes, eu tento testar uma outra coisa. Dependendo do tipo de estética que eu quero pro meu trabalho. Eu vou mostrar isso aqui, porque a gente já tá com ele selecionado. Que é esse elíptico. Não é sempre que eu uso. Mas, é interessante. Esse tipo de pincelada aqui. Dependendo do tipo de trabalho que eu tô fazendo. Nem sempre eu uso um Brush só. Pra fazer toda a Line Art. Mas, é interessante. Em alguns pontos, você usar esse... Esse tipo de Brush aqui. Então, deixa eu só fazer um pouquinho de contorno. Pra mostrar um exemplo. E eu vou dar uma aceleradinha nessa parte aqui também. Pra gente não enrolar muito. Aí, claro que... Eu tô fazendo aqui rapidinho. Só pra mostrar. Por isso que eu deixei os arquivos aqui. As pastinhas. Já prontinhas. Só pra... Agilizar o processo. E mostrar o que era importante. Quando eu preciso apagar. Eu também deixo a borracha. Com o mesmo tipo de Brush. Que eu tô fazendo a Line Art. Geralmente. Então, deixa eu selecionar aqui. O elíptico. E eu consigo o mesmo efeito. Só com a borracha. Eu uso bastante a borracha. Pra lapidar os traços. Pra quem tem dúvida. De como controlar o Brush. Aqui no Photoshop. Você pode vir aqui. Smoothing. Se tiver essa opção na sua versão. Aí, quanto mais você colocar. Mais atrasado o traço vai ficando. Eu não costumo colocar muito não. Porque eu sinto que inibe um pouquinho o meu traço. E eu gosto dele mais livre. Se você ainda não viu o vídeo. Eu vou deixar no card. Um vídeo mostrando como vetorizar passo a passo. No Inkscape. Esse desenho aqui. Então, tem ele vetorizado. Nesse vídeo. Vou deixar aí no card. Então, mais ou menos isso. Lógico que eu faço a Line Art bem direitinho. Dependendo do tipo de estética que eu quero também. E o outro Brush. Que é um dos que eu mais utilizo. Pra fazer esses cartoons. Que vocês veem aqui no canal. Na série de cartoons. É um. É simplesmente. Um Brush Duro. Que geralmente vai vir padrão. Em qualquer um dos programas que você baixar. Sempre tem um Brush. Macio. E outro Duro. Então, aqui no Brush Padrão do Photoshop. Eu peguei esse daqui. Que você controla a pressão. O tamanho do Brush. Com a pressão da caneta. É o mais fininho. E mais grosso. Esse é o que eu mais utilizo realmente. Então, eu vou fazer até aqui. Uma Line Art mais parecida com um dos cartoons. Que vocês veem no canal. E não tem nada de mais. Nesse tipo de Brush. Você vai encontrar em qualquer lugar. E não precisa nem ficar. Buscando Brush na internet pra isso. Novamente. Eu tô só fazendo aqui como um exemplo. Mas aí você vai fazer com todo cuidado. Basicamente é isso que eu tenho pra Line Art. Pra pintura. Eu separei três layers aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Cada uma delas. O primeiro tipo de pintura. Eu já recomendei até no canal. Em outro vídeo. Eu vou tentar deixar esse vídeo no card. Que é um tipo de pintura. Que você vai usar a ferramenta de seleção. E um Brush só. Basicamente. Você não vai ficar trocando tanto de Brush. Eu acho que isso pro iniciante ajuda bastante. Só que aqui tem um porém. Você precisa saber exatamente o que você tá fazendo. Acho que geralmente quando a gente tá começando a fazer algum tipo de pintura. A gente pega um Brush desse macio. E começa a pincelar de um jeito meio aleatório. E no final das contas. A gente acha que ficou legal. Então a gente tem. Pelo menos eu fiz muito isso. A mania de usar só esse tipo de Brush aqui. E fazer assim. Fazer assim. E a pintura ficar toda esfumaçada. Aqui tá um pouco melhor. Porque eu já tenho bordas duras. Eu já fiz essa base aqui do rosto dela com borda dura. Então tudo que eu pincelar aqui dentro. Vai ficar realmente um pouco mais interessante. Mas antes eu fazia uma pintura que essa base minha. Eu usava esse tipo de Brush aqui. Pra fazer a base do rosto. Então ficava tudo esfumaçado. Então quando eu vi esse tipo de vídeo aqui. Que eu vou tentar deixar na descrição. Ou no card. Em algum lugar aqui. Que é do Rainha Alencar. Foi muito interessante. E aí foi onde eu testei essa personagem aqui. Esse tipo de pintura aqui. Que eu gosto bastante também. Então mais ou menos como é que funciona. Você vai usar um Brush desse macio. Só que você vai selecionar as áreas. Onde você vai aplicar isso. É basicamente isso aqui. Eu quero fazer uma sombrinha aqui pro. Pro pescoço. Então eu vou selecionar. O que eu não quero. Ou o que eu quero colorir. Então daqui pra baixo. E aí eu vou pegar a corzinha. Que eu quero pra essa sombra. E com esse Brush mesmo. Eu vou passar aqui com cuidado. Uma coisa interessante. Você pode vir aqui ó. Nas configurações da sua mesa. Se você tá usando uma. E aqui em Pen. Você pode colocar isso aqui pra... Você precisar pressionar mais. Se tiver aqui pro Soft. Com qualquer clique. Já vai... Já vai ficar bem... Bem forte. É como se você estivesse apertando muito. A sua caneta. Mas aqui. Se você colocar no Firme. Acho que você consegue controlar um pouquinho mais. Se sua mão é muito... Muito pesada. Então eu vou colocar até um pouco mais. E aí você já tem esse tipo de efeito aqui. Outra coisa que você pode fazer pra controlar isso também. É usar aqui a opacidade. Diminuir a opacidade. Aí você controla essa pressão. E consegue lapidar melhor as coisas. Então nesse estilinho aqui. Você vai fazendo todo o desenho. Então aqui ó. Eu vou na opacidade. Ou você pode fazer isso. Ou também pode escolher um Brush aqui ó. Que controla pra... Esse aqui eu tô com... Por isso que não tava nem funcionando direito. Você pode controlar a opacidade. Mas se eu deixar aqui a opacidade. No 100%. E escolher um Brush. Que é macio. Mas você controla. A opacidade dele ó. Aí você vai poder passar mais de levinho. Agora o Firme lá faz mais sentido. Vou ter que clicar com o Firme lá. Nas minhas configurações da minha... Da minha mesa. Eu vou ter que... Clicar bem forte. Pra que saia... O 100% disso aqui ó. Então eu consigo controlar... As pinceladas que eu... Que eu quero aqui. É mais fácil. Mas eu acho que tá um pouquinho forte. Eu posso descer um pouquinho mais aqui. E eu não preciso pressionar tanto. Ou passar muitas pinceladas. Pra ter esse efeito. Que eu tô querendo. Vou apagar um pouquinho com a borracha. Algumas áreas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com a orelha. Eu vou selecionar... A parte que eu quero. Mais ou menos assim. Eu vou fazer igual só pra demonstração mesmo. E dentro dessa seleção. Eu vou escolher a cor mais escura. E eu vou passar aqui nas bordinhas. Posso inverter a seleção também. Pra pincelar fora disso aqui. Você vai ver que... Você vai ter bordas duras. Aqui onde você precisa. Sem precisar tá mudando pra um brush duro. Então esse tipo de processo aqui. Que o Rainer mostra... Direitinho nos vídeos dele. É muito interessante. Eu recomendo que vocês vejam. Foi o que eu utilizei pra fazer essa personagem aqui. E eu gostei muito do resultado disso aqui. Então assim. Com um brush só. Então você não precisa ficar caçando vários brushes. Com um brush só. Você vai conseguir resolver. Ou completamente o desenho. Dependendo do que você estiver fazendo. Ou boa parte dele. Eu pelo menos resolvi tudo. Dessa personagem aqui. Nesse estilo de pintura aqui. Apenas com um brush soft. E a ferramenta de seleção. E são coisas simples. Que você vai encontrar em qualquer outro software. Que você baixar aí. Todo programa vai ter isso aí. Outro tipo de pintura. Que eu gosto de fazer. E que eu tava tentando fazer pra essa personagem aqui. Que eu tava fazendo em live. E falta terminar de colorir. É uma pintura utilizando outros tipos de brush. Então. Esses brushes vão tá aqui em Main Brush. Que é esse de render. E esse outro quadradinho aqui. Vou usar primeiro o quadrado. Então basicamente o que eu faço. Eu escolho a cor mais escura. E eu vou passando nas minhas áreas de sombra. Então depois que eu comecei a usar um brush quadrado. Que eu só usava esses redondinhos. Eu comecei a fazer umas coisas um pouco mais interessantes. Que eu tava muito presa só. Em um tipo de formato de brush. Mas esses quadrados me resolvem bastante. Inclusive foi com esse quadradinho aqui. Que eu fiz o cenário do jogo. Ou seja. Eu vou deixar aí no card. Esse vídeo do cenário. Ele eu fiz todo usando ou um brush quadrado desse aqui. Foi esse daqui. E um outro que nem tá aqui mais. Eu usei mais esse quadradinho aqui. Então pra fazer pedra. E um cenário daquele que eu fiz tudo a partir de manchas. Foi com esse brush quadrado. Então dificilmente eu teria. Não sei. Só testando. É. O mesmo efeito usando um brush redondo. Então é legal experimentar outros tipos de formatinho de brush também. Então basicamente eu faço isso aqui. Pra esse tipo de pintura. Que eu tô fazendo aqui. Funciona muito bem. É uma coisa que eu pelo menos gosto. Mas também não tem regra. Tem gente que faz tudo. Como eu mostrei no exemplo anterior. Tudo com um brush redondo. E macio. Então depende de como você vai usar a ferramenta. Como você se sente melhor. E dependendo do tipo de trabalho né. E estética. O resultado que você quer dele. Então eu não vou finalizar isso aqui. Mas é mais ou menos isso aqui. Então aqui seria uma blocagem né. Depois você vai refinando isso aqui. Mas nem sempre em uma pintura. A gente quer que tudo fique bem suavizado. Muitas vezes essas bordas né. Essas quinas. Essas bordinhas duras aqui. Vão mostrar melhor o que você quer. Vão definir melhor os planos. A mesma coisa pra esse brush de render. Vai funcionar igual. E o último exemplo que eu trouxe aqui. Pra mostrar pra vocês. A minha seleção de brushes. Em funcionamento. São os brushes que estão aqui também. Esse quadrado que eu acabei de usar. Esse brush bem quadradinho. Que eu usei pra fazer. É esses dois sketches aqui. É um sketch bem inicial. Eu só fiz pra demonstração mesmo. Pra mostrar qual é a aparência disso. Mas é... Uma coisa que eu tava tentando recentemente. É fazer pinturas a partir de manchas. E esses dois brushes aqui. São bem interessantes. Eles tão aqui logo no início ó. Então. Literalmente aí manchando o desenho. Pra encontrar. O que você quer fazer. Pra mim esses dois aqui são os que eu mais gosto. Pra fazer esse tipo de... De sketch. Então você vai manchando, manchando. Vai encontrando ali a forma que você quer. E aos poucos você vai refinando. Eu gosto desses brushes mais quadrados. Com os formatos mais diferentes. Tem até um desenho que eu posso mostrar pra vocês. Que eu tava fazendo isso aqui. Eu não finalizei ele. Mas é... Mas eu fiz com o mesmo tipo de brush. Nesse outro aqui. Então você vai manchando ali tudo. Né? Brincando com os valores. Fiz com esse mesmo brush quadrado. E aos poucos você vai refinando. Aqui eu já dei uma refinadinha no rosto do personagem. Mas eu acabei não concluindo. Né? Então você vai conseguir um tipo de... Uma estética mais interessante. Eu imagino pra pintura. Eu pelo menos gosto desse tipo assim. Bem marcado. Com umas pinceladas ali à mostra. Então é mais ou menos isso que eu fiz aqui. A mesma coisa pro... Pra esse brush triangular. Bom. Pros meus brushes é isso. É... Aqui nesse primeiro pack. De main brushes. São os principais que eu utilizo. Então você vai ter tudo aqui. E embaixo tem alguns outros interessantes. Que é uma salvação que eu não testei todos ainda. Mas que eu deixei aqui de propósito. Pra que... Porque eu achei que... Eu vou mexer com eles ainda em algum momento. Então quando eu estiver fazendo pintura. Coisa com cenário. E umas coisas diferentes que eu tô pensando em fazer. Provavelmente eu vá usar... Vou até colocar aqui em outra camada. Algum desses outros brushes aqui. Principalmente esse do Gabriel aqui. Eles são muito interessantes. Tem um pouco de textura. Pra alguns tipos de trabalho. Eu já imagino usando isso aqui. Inclusive eu acho que é algum desses brushes. Desse pack do Gabriel. Que eu fiz aquela menina detetive. Que eu vou tentar deixar aqui no card pra vocês também. Provavelmente esse brush aqui de nanquim. Porque tem umas bordinhas falhadinhas. Então pra quem quer saber... Desse tipo de brush que tem... Que é falhadinho nas... Nas bordas. Tipo esse daqui ó. Esse brush de nanquim do Gabriel é. E provavelmente foi o que eu utilizei pra fazer a menina detetive. A finalização né. Dela. Então mesmo com a seleção. Tem muito brush aqui ainda. Eu excluí a maioria deles. Vocês podem baixar o pack completo lá no site. Deixei lá o link pra cada um... Dos artistas que eu encontrei ainda. Com o link funcionando. E... É testar. E ver o que você se identifica mais. Então tem muito brush interessante aqui ó. Bom. É isso. Espero que ajude. Um pouquinho né. Esse tipo de brush. Aqui tem tudo que eu utilizo. Então. Nos tutoriais. Nos vídeos. Vocês podem ver. Tentar identificar qual que eu tô utilizando. Mas. Vai ser. Esse do Photoshop mesmo. Geralmente. Que é o que eu utilizo mais. Mas. Tá tudo aqui pra vocês. Então. Deixa aquele like. Se curtir o vídeo. Compartilha. E se ainda não for. Não aprendi. Se inscreva. Até mais aprendiz. Tchau. E aí